Música No passado, muita gente acreditava que uma criança rechonchuda era super saudável. Hoje em dia, as dobrinhas não são tão bem vistas assim. E, de acordo com especialistas, o excesso de peso pode significar problemas para a molecada. Então não saia daí, que hoje a gente fala sobre obesidade infantil. Música Música Normalmente, só de olhar, já é possível perceber que uma criança está acima do peso desejável para a boa saúde. Mas existem cálculos numéricos que apontam com precisão esses quilos a mais. Música Música Doutor, quando uma criança é considerada acima do peso ou obesa? Existe um gráfico, feito pelo Ministério da Saúde, onde a gente faz o cálculo do índice de massa corporal da criança. E, através desse gráfico, a gente classifica a criança entre sobrepeso e obesidade. Você faz uma relação entre o peso e a estatura da criança. E, no consultório, a gente consegue mostrar para a mãe aonde que essa criança está inserida dentro do gráfico. Se seria numa faixa eutrófica, normal, numa faixa de sobrepeso ou numa faixa de obesidade. Música Doutora, quais são as causas da obesidade infantil? A obesidade infantil é uma doença multifatorial, em que envolve genes, hábitos alimentares, inatividade física. É um padrão genético também que influencia a obesidade. Música Nós estamos vivendo, no momento, no nosso país, talvez o que a gente fala de uma inversão de papéis. Os quadros de desnutrição, felizmente, estão se tornando cada vez menores, mas os de obesidade infantil, cada vez maiores. Cada dia é mais comum a gente encontrar crianças obesas no nosso país. E isso vem em detrimento de uma mudança dos hábitos alimentares e de comportamento que a gente enfrenta hoje em dia na sociedade. Música A obesidade vem aumentando cada dia mais e se tornou uma epidemia atualmente. Hoje em dia as crianças são mais inativas, não praticam quase atividade física, ficam muito tempo dentro de casa, muito tempo na televisão, videogame. E acabam gastando menos energia, associada ao fato que hoje em dia também houve a introdução de muitas guloseimas na alimentação das crianças precocemente. Então é as duas coisas juntas, né? Baixa atividade física e o excesso de calorias na alimentação. Música Dona Cecília, a senhora é bisavó do Pedro. Isso. E a senhora cuida dele desde pequenininho. Desde que nasceu. O Pedro, ele foi uma criança mais magrinha ou mais gordinha quando nasceu? Ele era uma criança normal, não era gordo nem muito macro. Ele é uma criança que come bem. Come muito bem, tem muito apetite. Só que a gente cortou. Cortou porque a gente tá vendo que ele tá engordando. Música E ele sofre na escola por estar acima do peso? Ele quer perder peso. Já tá incomodando então, né? Ele quer perder peso, ele quer perder peso por tudo desse mundo. E eu acho que ele se irrita por querer perder peso. E daí ele acaba comendo mais por ansiedade. Ele tá nervoso esses tempos. E em questão de atividade física, ele se mexe bastante ou não? Não. Ele não faz nada. Ele não gosta muito de atividade física? Não, não gosta. Pedro, você lembra quando você começou a dar uma engordadinha? Acho que pelos 5, 6 anos que eu comecei a engordar. Você passou a sentir mais fome nesse período? Comecei, porque eu comia rápido e aí o meu estômago não se acostumava com as... Quando eu comia rápido. O que você mais comia nesse período? Doce, bala, salgadinho, bastante gordura. Música Você tá querendo perder peso? Tô, mas eu ainda não achei o necessário pra perder. Você tá tentando encontrar o caminho aí pra conseguir entrar na dieta. E você quer perder peso por quê? Pra melhorar o meu convívio com as pessoas. Música O que você acha que vai melhorar na sua vida quando você emagrecer? Eu acho que caber nas roupas. Hoje em dia você vai comprar roupa mais difícil achar? É, o número de um tamanho sempre são difíceis. Pra fazer educação física, né? Que eu demoro pra correr. E é por causa do meu peso. A professora já explicou isso, que é pra eu achar um caminho pra eu perder peso, pra eu ficar melhor pra correr. E eu acho que eu vou ficar mais bonita se eu emagrecer. É isso. Vai se sentir melhor. Música Seu objetivo é ser um adolescente magro? É. O que você vai fazer pra isso acontecer? Eu vou manter, vou tirar mais as gorduras doces e vou começar a ter mais treino físico, mais treinar, mais fazer exercício. Eu vou fazer Muay Thai. Você acha que isso vai te ajudar bastante? Também, eu gosto também de fazer muita luta, então eu acho que eu vou gostar bastante. Música Você já sabe o caminho então pra boa forma. É só pôr em prática. É. E vai ser fácil pra você ou não? Eu vou ver. Música Isso não possa ser mudado, né? A gente tem como tratar, a gente tem como auxiliar, a gente tem como impedir essa evolução, né? Através de tratamento com equipe multidisciplinar, né? Geralmente, o tratamento de obesidade, né? A gente precisa, muitas vezes, de um auxílio nutricional, de uma nutricionista, de uma avaliação endocrinológica, de uma avaliação psicológica desses pacientes, né? Tudo isso visa fazer com que essas estatísticas não se tornem realidade na vida daquela criança. Que uma criança que é obesa na infância vai ser necessariamente obesa na vida adulta. Música O aleitamento materno é um grande aliado na luta contra a obesidade infantil. O que vem depois da amamentação exclusiva é que pode gerar o problema de sobrepeso. Música A criança que está no peito, ela tende a manter um peso estável, um ganho normal da idade. Após a introdução dos alimentos complementares, a criança começa a ganhar peso excessivamente. E como é que a gente trata uma criança obesa? Dá para fazer dieta? A criança obesa deve ser tratada com uma reeducação alimentar. E associado ao aumento de atividade física. Então, a gente não pode fazer uma dieta muito restritiva, porque a criança está em fase de crescimento. E uma dieta muito restritiva vai prejudicar o crescimento da criança. Mas a gente faz uma reeducação alimentar, cortando as gloseimas, aumentando as fibras, uma alimentação saudável com frutas, vegetais e legumes. E isso é o tratamento da obesidade. O mais importante é a família inteira se empenhar. Então, o tratamento é da família. Todo mundo tem que mudar o padrão alimentar para tratar a obesidade. Música Uma alimentação rica em fibras, né? A fibra tem um fator extremamente importante com relação às dislipidemias. Então, a fibra é extremamente importante. Você tem que ter proteína, você tem que ter gordura e você tem que ter carboidrato. Mas em quantidades adequadas e não em quantidades excessivas, né? O que acontece muito hoje em dia é que as crianças exageram muito nos carboidratos, né? Então, preferência macarrão, arroz, pão, doces, refrigerantes, bolachas recheadas, que são grande quantidade de açúcar e esse açúcar dentro do organismo, ele acaba se transformando em gordura. Música Música Carina, na teoria a gente sabe quais são os bons alimentos para oferecer para a criança, né? Mas como convencer as crianças a comer esses alimentos? É, na verdade esse é um ponto muito importante, né? A primeira coisa, as crianças se espelham muito nos hábitos familiares, né? Então, se a família tiver um hábito realmente de comer só alimentos industrializados, ela vai aprender que o que é saudável está dentro de um pacote. Então, várias dicas que a gente pode passar. A única coisa que eu falo muito para os pais, não dá para desistir no primeiro momento, porque realmente tem crianças que levam um ano. Quantos alimentos nós, depois de uma certa idade, passamos a gostar? Mas paladar a gente cria. Então, isso é uma coisa importante. Ninguém nasceu com um paladar pronto. A gente só nasceu gostando do doce, porque o leito materno é doce. O azedo, o amargo, o ardido, nós temos que experimentar. Então, é fácil? Não. Mas vamos elaborar. Use realmente as especiarias, né? As crianças começam a gostar pelo sabor que tem aquele alimento, né? Música Jorantoso, você sempre foi uma criança gordinha? Sim. Desde bebezinho? Desde bebê. Você sofria com isso na escola, por exemplo? Sim, sofria bastante bullying. Como que era? Eles me chamavam de gordo, baleia. Te incomodava muito. Era ruim isso pra ele? Você sentia que ele sofria com sobrepeso? Muito, muito. Sofria bullying na escola. E chegou a ponto de não querer ir na escola mais. E devido a essa baixa estima, né? Ele tinha dificuldade. Ele não conseguia aprender. Nada. Nada. Ele não se concentrava na escola por conta do bullying? Isso. E as crianças não perdoavam mesmo? Não. O que ele ouvia na escola? Ah, tipo, baleia, assassina, essas coisas. E você, como mãe, sabendo disso, ficava incomodada também? Ficava muito triste, porque muitas das vezes a diretora me chamava pra reclamar do meu filho, que ele não conseguia aprender. Música Hoje em dia o bullying aumentou muito e a criança obesa é um dos principais alvos, né? Então, as complicações também psicológicas são muito importantes. Sendo até o tratamento com um psicólogo importante pra criança lidar com a obesidade e até pra ajudar ela a ter consciência de mudar os hábitos de vida. Música Como que era a sua alimentação nesse período? Comia bastante. E o que você comia? Ah, de tudo. Só que em bastante excesso. Comida, lanche, doce, tudo? Sim. Música Quando você percebeu que era hora de mudar? Ah, quando, tipo, as pessoas me zoavam muito, daí eu queria mudar. O bullying foi um empurrão pra você emagrecer. E quanto tempo demorou esse processo? Pra emagrecer há uns dois, três anos. Foi bastante tempo antes de eu começar a emagrecer, que eu tentava. Você começou como? Consultou um médico, uma nutricionista? Um nutricionista. Depois, eu começava. Daí, quando eu vim pra cá, pra Jundiaí, eu comecei a fazer esporte. Daí eu comecei a emagrecer. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que a criança tenha que fazer pelo menos quatro atividades físicas durante a semana, com um período de 40 minutos a uma hora. Então, dentro de sete dias da semana, temos que destinar pelo menos quatro dias pra ter de 40 a 60 minutos por dia. Então, é até uma analogia que eu faço com as mães. São quatro horas dentro de tantas horas que você tem dentro de uma semana. É uma coisa que dá pra fazer. Hoje em dia, eu não como muito salgado. Salgadinho, assim, de padaria, de bar? Sim. Antigamente, eu comia muita massa, pizza, assim, todo final de semana. E agora, tô maneirando. Mas você passa fome hoje em dia ou não? Não. Você se sente mais saudável hoje? Sim. Quais são as vantagens de ser magro? Não ser zoado. É, tipo, antes eu tinha muita falta de fôlego, corria, ficava cansado, agora não. Tenho mais disposição. Bastante coisa, mãe. E você sente que o seu filho é mais feliz hoje em dia, magro? Muito, muito feliz. Muito. Ele passou a ir bem na escola? Muito bem. Ele é representante de sala, só tira nota 10, às vezes 9. Completamente diferente de antigamente? Muito diferente. Então, a mudança corporal refletiu também na parte intelectual dele? Isso, isso. Junto com o incômodo estético que a obesidade infantil gera na criança, tem vários problemas problemas de saúde que não são esperados nessa fase da vida. Olha, a obesidade infantil hoje, ela tem se tornado um grave problema de saúde pública. Nós vemos cada dia mais as doenças crônicas associadas à obesidade e à própria síndrome metabólica na infância. A obesidade infantil pode levar ao diabetes, um quadro de resistência insulínica, colesterol alto, esteatose hepática, até problemas articulares pelo excesso de peso, dificuldade de mobilidade. Eu tenho atendido pacientes com doenças infantis que era pra ter na velhice, né? Crianças de 10 anos de idade com esclerose múltipla. Então, tá realmente preocupante a saúde das crianças. E, infelizmente, os culpados acabam sendo os pais, porque são eles que oferecem. Uma criança não pega o dinheiro e vai no mercado comprar, né? A criança vai na cantina e compra o lanche da cantina porque a mãe ofereceu o dinheiro. Então, tem que partir dentro de casa o exemplo, né? Se for preciso mudar o hábito alimentar da família inteira, vamos mudar. Não adianta a gente falar, olha filho, você precisa comer, mas a mãe não come. Por que que você, eu vou comer se minha mãe não come? Não deve ser bom. E com certeza, o sono será melhor, eu brinco que até os sonhos mudam. Então, disposição, energias, crianças hoje em dia hiperativas, inquietas, agitadas, pavio curto, nervoso. Isso tudo tá relacionado com o alimento, né? Déficit de atenção também tá totalmente relacionado com o hábito alimentar. Então, vamos evitar os corantes, as químicas. Isso tudo não nutre o nosso organismo, né? É corpo estranho, não é nutriente. Então, vamos fazer dos alimentos a melhor mensagem pro nosso organismo. Shirley, o Breno tá com 12 quilos acima do peso. Isso. E ele sempre foi uma criança gordinha ou ele ganhou peso de repente? Ele, assim, nunca foi magrinho. Mas de outubro, novembro pra cá, ele começou a engordar. E aí, ele começou a ter e chegou a 12 quilos acima do peso. Você ficou preocupada quando viu o tamanho dele? Fiquei. Fiquei porque, assim, querendo ou não, prejudica a saúde, né? Então, aí foi onde eu comecei a ir atrás. Fui na pediatra, ela me encaminhou pra uma endócrina. Levei ele na médica, ela pediu vários exames, constatou que ele tá com tiróide. E aí, agora começamos com o tratamento. De vez em quando, ele come bastante bobageira. Mas a gente tenta controlar bastante. O paladar dele pra doce é bem aguçado. É. Ele gosta bastante de chocolate. E qual foi a orientação da médica? Diminuir, fazer um regime na boca, controlar a boca. E entrou com medicação. Nessa parte alimentar, quais foram as restrições? Chocolate, doces em gerais, né? E comer mais frutas, verduras. E nessa diminuição de quantidade, ele tá sofrendo ou não? Não. Não. Porque, assim, a gente fala que é pro bem dele, ele aceita. Ah, então ele não fica pedindo fora de hora, não faz manha. Muito difícil. Muito difícil. Ele aceita bem. E como é que são os hábitos do resto da família? Vocês também estão se alimentando melhor pra dar o exemplo pra ele? Sim. Estamos cortando bastante coisa pra ajudar ele também. Ele começou também a fazer natação duas vezes por semana. Então, com isso, ele tá diminuindo um pouco mais a comida. Você deu uma engordadinha nos últimos tempos, né? Te incomoda isso? Não, não tanto, né? Mas você preferia ser mais magrinho. Por quê? Ah, é porque eu não gosto de ser agredor, né? Eu gosto de ser magrinho. A gente quer emagrecer. Quer. O que mudou na sua alimentação agora? Tô comendo mais fruta. Eu tô comendo mais... Ai, não lembro o nome. Verdura. É, verdura. Verdura, legumes. Você gosta de tudo isso? Você troca o chocolate por uma fatia de melancia? Sim. Não tem problema, então. Não. A gente percebe muito, além da qualidade, a quantidade. Tem que ficar de olho nisso também? A criança tem um limite pra comer? Essa pergunta é muito interessante. Às vezes, tem os dois lados, né? Tem aquela criança que você fala, filho, mas ficou só uma colher. Come a última colher, né? A criança tem a saciedade. Ela sabe a hora que ela tem que parar. Mas se ela se alimenta de alimentos saudáveis, se ela usa química, ela está enchendo o estômago, mas não está nutrindo as células. Então a gente brinca a fome oculta, aquela coisa de compulsão, mas acabou de comer, quer comer de novo, tá toda hora beliscando na geladeira? Ela tá comendo de tudo, mas nada do que nutre o corpo dela. E por isso essa fome, fome, fome. A gente tem os nossos momentos de rotina, que é o nosso dia a dia, e os nossos momentos de exceção, né? Então, por exemplo, o que seria um momento de exceção? A gente tá numa festa de aniversário. Uma festa de aniversário, no final de semana, onde você tem vários tipos de alimentos que não são os alimentos que você deve consumir no dia a dia. Isso é um momento de exceção na vida de uma criança. Podem existir. Eles podem existir. Agora, a partir do momento em que esses alimentos de exceção se transformam em rotina, passam a estar no dia a dia, inseridos durante a semana, por exemplo, na vida de uma criança, ela tem uma tendência muito maior de começar a ganhar, ter um ganho de peso desordenado. As crianças que procuram algum tratamento, elas têm bons resultados. Quando a família adere ao tratamento, o resultado é ótimo, porque eles estão numa fase em que estão crescendo. Então, é muito mais fácil a gente conseguir equilibrar a relação do peso com a altura. Mas o importante são os pais se conscientizarem, porque o tratamento todo da criança depende muito dos pais. E por hoje, é só. Eu espero o seu contato pelo Facebook ou pelo nosso site. Até a semana que vem. I don't have to meet your mother We don't have to cross that line I don't wanna steal your covers I just wanna take your time Whoa, whoa, whoa I don't wanna go home with you Whoa, whoa, whoa I just wanna be alone with you I don't wanna steal your freedom I don't wanna change your mind I don't have to